Obrigado Jesus, nós estamos chegando aos 5 anos de palavra do dia e nós queremos louvar o teu nome, nós queremos te glorificar, te exaltar o Senhor é santo, maravilhoso, o Senhor é bendito nós te amamos Pai e colocamos a nossa vida nas tuas mãos cuida de nós, nos cobre com o teu manto sagrado e nos esconde a sombra das tuas hadas em nome de Jesus, amém